Oi pessoal, tudo bem? Olha eu, Léo Ribeiro, aqui de volta trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou fazer resenha de perfume. Vocês já viram aí no título que o da vez é o meu queridinho do momento o Egeo Shopping de O Boticário. Olha só que linda essa lata, quando você vai comprar você recebe o perfume que é tradicional, né? É da marca O Boticário fazer a linha Egeo dentro desta lata. Se eu não me engano tem novos dois perfumes do Egeo, mas eu não sei se vem dentro de lata, se é caixa porém esse Egeo Shopping vem dentro dessa lata. Antes de eu falar das notas dele para vocês, falar mais o que eu achei desse perfume, vou mostrar a embalagem. A embalagem é um chocolate derretendo, vocês estão vendo aí com a impressão rosa escrito Egeo Woman, né? Feito para a mulher, mas se você é homem e gosta não tem importância nenhuma, porque perfume não tem sexo. Aqui tem esse desenho, eu achei lindo mas lindo mesmo essa embalagem. Eu sei que tem a embalagem, se eu não me engano foi de Natal que é que o chocolate, as gotas eram em alto relevo. Por dentro, por dentro vem um papelão rosa e aí sim, gente, vem a preciosidade do momento que é este perfume. Olha só que coisa mais linda essa tampa, como se fosse um chocolate derretendo. Ó, vocês podem ver que aqui é um plástico, não é impresso diretamente no vidro. Se você arrancar esse plástico, já era todo o design do perfume. Eu não sei por que o o Boticário está fazendo assim. Aqui é o borrifador dele, que é rosa. Vou borrifar ele para vocês verem como é o jato, viu só? É legal, esparrama bem. É aquele jato mais lento, que eu digo. Vou lá no site da Fracântica ler mais para vocês sobre esse perfume. O Egeo Chocri, o Boticário é um perfume oriental baunilha feminino. Foi lançado no ano de 2011. Olha só, eu achei que tinha mais tempo esse perfume, mas é já antiguinho. Para quem não sabe, ele foi lançado, depois a o Boticário tirou de linha, depois voltou de novo agora e eu espero que eles não tiram mais de linha. O perfumista que assina essa fragrância é Marion Costeiro. As notas de topo são, preste atenção, chatilê, limão, pêssego e bagas vermelhas. As notas de coração são flor de laranjeira africana, chocolate mexicano e leite. Já as notas de fundo são miscar, sândalo, âmbar, beijum, paunilha e notas amadeiradas. Leonardo, ele fixa bem? Fixa. Ele fixa em minha pele ali em média sete horas e tem uma projeção ali de quatro, cinco horas. Ah, mas a projeção dele não é tão legal assim. Eu digo ao mesmo tempo que não é, é também legal. A fixação já é muito boa que fica ali na sua pele dentro de sete horas. Já a projeção dele é como se fosse assim, para vocês entenderem mais. É como se fosse uma bolha que vai ficar ao seu redor, mas aqui no seu redor mesmo. Tipo, no máximo meio metro de distância. E quem for chegar nesse meio metro de distância de você, vai sentir o cheiro dessa belezura. E sente mesmo aquele cheiro gostoso que ele tem. Esse perfume Ergel, quando eu vi, muita gente também que eu já vi que comenta, pensa que é mais um perfume doce. Vai lembrar o Ergel Dolce. Não, gente. O Ergel Dolce é aquele perfume doce que pode sim dar dor de cabeça. Algumas pessoas já comentaram dizendo que esse perfume dá dor de cabeça também. Mas, porém, com toda via, ele não é um perfume tão doce assim. Ele não é um pink sugar da vida. Aqueles doces bem fortes mesmo, como se fosse fazer aquele caramelão ali. Sabe aqueles ingredientes com aquelas notas? Não. Esse perfume, ele é um doce sutil. Ele é um doce mais elegante. Eu diria até mesmo que a embalagem não... É claro, que a embalagem é linda. Remete todo a um leite, chantilly e tudo mais. Mas eu acho que se colocasse essa embalagem mais chique ainda, teria tudo a ver com esse perfume. Por que eu falo isso? Porque o chocolate dele, quando você pensa em chocolate, principalmente o brasileiro, já pensa logo em um chocolate doce demais. Um chocolate ao leite assim, exclusivo. E o cheiro dele não, gente. Ele é um cheiro como se fosse um chocolate 70%. Sabe aquele 70% cacau? Esse é o cheiro de chocolate que eu sinto nele. Quando eu borrifei, já vem logo aquelas notas de um chocolate 70% cacau e o limão que fala aqui nas notas. Quando eu borrifei ele, eu não lia as notas. Falei, gente, esse perfume é gostoso demais. Ele tem um doce, mas um doce mais amargo, com alguma nota cítrica. Falei, vai ter limão. Dito e feito. Tinha limão. E aqui fala que tem o chocolate mexicano. Então eu acredito, eu nunca comi um chocolate mexicano, mas eu acredito que os chocolates do México é um chocolate mais amargo. Por que eu digo isso, que é um chocolate mais amargo? Porque ele me remete ao cheiro de um chocolate mais amargo. Pensa um chocolate amargo gostoso, com cheiro de limão. Aí depois de uma hora, mais ou menos, gente, ele é um cheiro de chantilly cremoso. Eu acredito que seja o chantilly com leite ali. Maravilhoso. Esse perfume vem, sim, arrematador. E depois de umas duas horas, vem toda essa galerinha aí de notas ali tomando conta com o finalzinho ali amadeirado. Incrivelmente. Um perfume feminino doce que tem uma pegadinha bem de leve no final amadeirado. Olha só, Boticário. Palmas para vocês. Esse perfume é sensacional. Eu, quando fui comprar, eu pensei, ah, vai ser tipo um gel doce, aquele doce exclusivo. Mas não. É um doce legal. É um doce que é diferenciado. É um doce chique, diria eu assim. Não conhece esse perfume? Corra no Boticário mais próximo de você. Ele é legal também para você presentear no dia dos namorados, no Natal, em alguma data comemorativa, aniversário. Gente, não tem como a pessoa não gostar. Porque se a pessoa não gosta de perfume muito doce, ela vai gostar desse. Porque ele é um doce mais amargo. Um doce mais com a pegada cítrica amadeirada. É um doce, sim. Claro que vai ter pessoas que definitivamente não gostam de perfumes doces. Mas se você, por exemplo, que está me assistindo, não gosta, dê uma passada no Boticário, dê uma conhecida, dê uma borrifada no seu braço e vai curtir mais desse perfume. Fala, moça, deixa eu borrifar no meu braço. Deixa eu sentir na minha pele esse perfume. É sensacional. De 1 a 10, eu vou dar 10 para esse perfume. Porque, assim, vou dar 9. Sabe por que eu vou dar 9? Porque eu fiquei triste do Boticário colocar esse plásticozinho e não ter impresso no vidro. Tirando isso, seria 10. Esse foi o vídeo da resenha desse perfume Egeo Choque. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se você está até agora aqui assistindo esse vídeo, é porque você gostou. Então, clica no dedão e se inscreva no canal. Não vai custar nada para você. Pois eu estou sempre postando vídeos novos aqui no canal. Quer receber a notificação de quando eu postar um vídeo novo? Clica no sininho. Comente aqui o que você achou dessa resenha. O que você acha desse perfume. Se você não tem, quais são as suas expectativas em relação a ele. Até uma próxima. Tchau. Ah, e antes de fechar esse vídeo, comenta aqui qual perfume que você quer ver que eu faço a resenha aqui no canal. Quer me seguir no Instagram? Leo Underline Ribeiro C. Agora, tchau.